Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, continuando depois de ontem, que foi um dia bem corrido, bem cheio, com a análise da MRV, a operação de construção civil bem diversificada, temos ali a adição de lugo com locação e venda para fundo de investimento imobiliário, a AHS com a operação lá fora, que não é mais AHS, é Résia, e a URBA, além da Cência, que é a parte de middle da operação aqui no Brasil. A operação se encontra em um novo momento, como explicado no terceiro trimestre de 2022, eu não vejo como apocalíptico e não acho que justifica a precificação de forma alguma, mas joga a recuperação da operação lá para frente por conseguinte maturação da tese de investimento lá para frente, o que me faz ter interesse no aumento de posição aqui, especialmente nos preços atuais, mas sem pressa, dada a trajetória mais longa que a recuperação deve levar. A gente tem a dinâmica da recuperação estruturada pela operação e dando o resultado continuamente, como a gente pode ver na tela, com a subida do ticket médio e por conseguinte da margem bruta, que tem como alvos ali 230 mil de ticket médio e 33% de margem bruta, com mira no final do ano, como comentado no vídeo passado. O impacto mais positivo leva mais tempo para chegar ao resultado das novas margens brutas que estão sendo negociadas, dado a maior parte ainda referente à safra menos favorável, que, como a gente pode ver na tela, tinha uma margem bruta na faixa dos 19%, consideravelmente abaixo dos 28% que são atingidos nas vendas mais recentes agora desse trimestre. O movimento de melhoria com disciplina financeira deve melhorar a bancagem, a gente vê uma ideia da evolução no que tange a operação Brasil, então temos aí um período a caminhar, está aí um movimento paulatino, especialmente exigindo menores investimentos. em Land Bank, que deve reduzir ali a demanda de caixa por conseguinte facilitar a redução da alavancagem, subsidiárias com menor necessidade de caixa, dado todo o investimento que foi feito nesses últimos períodos, está aí contribuindo mais à gestão segura de que o pior já passou, isso é bem positivo. Uma questão de acompanhar aqui, para ver justamente a virada para o positivo, que como colocado no trimestre passado e nesse agora, deve levar algum tempo. Passando ao do dele, a gente vê lançamentos com crescimento de 7,3% e earn year, versus mesmo período no passado, e 91,8% versus o período anterior, que já era um período impressionado. Vendas com uma queda de 14,2% versus mesmo período no passado, e 40,8% versus o mesmo período, o período anterior. No que tange o operacional financeiro, a operação dificultou consideravelmente a tirar o quadro consolidado com todas as aberturas, eu não vejo necessidade de ficar aqui esmiuçando o EBITDA dado que ele está completamente escasado da realidade com esse momento especificamente negativo que se vive. A receita operacional líquida com uma queda de 12,8% e earn year, uma queda de 2% versus o período anterior, o prejuízo ajustado em 146 milhões, 25,9% maior do que o terceiro trimestre de 2022, e versus um lucro líquido de 345 milhões no mesmo período do ano passado. Com redução na queima de caixa, mas ainda bem relevante em 535 milhões, isso a gente já tinha visto na prévia operacional, e vale lembrar que foi feita a venda de empreendimento da Résia, que deve cair no primeiro trimestre, no valor, se não me engano, de 113 milhões de dólares, e por aí vai. Está aí com um engatilhado bem positivo para frente. Como dito, um caminho a percorrer para a recuperação. A alavancagem do consolidado vai a 5,76 vezes de dívida líquida sobre EBITDA, em maior parte pelo forte recuo no EBITDA dos últimos dois meses, como a gente pode ver na tela. A dívida, se medida por dívida líquida sobre patrimônio líquido, vai a 71% versus 58,9% no terceiro trimestre de 2022, que faz a operação se aproximar do Covenant. Mas não acredito que a gente teria problema em refinanciar esse tipo de coisa, então já foi comentado algumas vezes, ou flexibilizar o Covenant, se fosse o caso, dado o tamanho da operação, a capacidade deles de dar a volta nesse momento. A gente está no pior momento, aparentemente, e agora indo justamente em uma direção mais positiva. Especialmente com a possibilidade de projetos de ampliação do subsídio do governo para outras faixas do Minha Casa Minha Vida, e por aí vai. Caso viesse aos finalmentes, não vejo como problema a conversa de concredores. O que não torna o momento apocalíptico, mas é negativo, claramente. O tipo de coisa que não se resolve no curtíssimo prazo, eis o porquê da preferência momentânea por outros ativos. O acúmulo de questões que não se resolvem no curtíssimo prazo, não vejo o preço como condizente com a operação, mesmo pressionada no momento, o que não tem como negar, claramente a operação pressionada. A minha posição está aqui do lado, já tive movimentos de curto prazo ali, tenho interesse em aumentar a posição, não nesse momento, dado justamente o horizonte maior de recuperação. Resiliente operacionalmente, a empresa, nesse momento, sendo afetada por uma quantidade considerável de fatores, a diversificação é bem positiva, tendo a operação em Minha Casa Minha Vida, a ausência em Middle, Lugo com locação e venda para fundo imobiliário, a Rez, a antiga HS, também indo em uma direção bem positiva, forte espaço para a evolução dos motores de crescimento, uma vez que a gente tem a normalização da operação, que a gente deve ver para o final do ano, como dito, a gestão vê o pior momento vencido. É estruturalmente sólida, gosto de para a construção civil no longo prazo, especialmente nos preços descontados que a gente tem hoje em dia, mas sem pressa para aumentar a posição, dada a caminhada necessária para voltar à saúde operacional financeira. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsensual, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, opera com mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até as próximas análises e o movimento da semana, mais tarde às 7 da noite. Valeu galera, beijão!